E aí galera, aqui é o Bruno e nesse vídeo eu vou mostrar como eu consegui fazer um cacá de Profit em 2 horas na Rapid Respawn E só pra adiantar aqui galera, isso daqui é como eu consegui fazer esse Profit nesse tempo Porque tipo, isso daqui depende muito do seu level mano Isso daqui depende muito da sua velocidade e do seu dano e tal mano Porque depende muito de o quão rápido você vai estar limpando a hunt, tá ligado? Mas enfim, independente do seu level, isso daqui já é um ponto de partida pra qualquer caso Outra coisa é que tem várias hunts low level onde você consegue fazer um Profit parecido na Rapid Respawn, tá ligado? O problema com essas hunts low level mano, onde você farma item de Emboiment É que em muitas delas mano, você acaba não fazendo um Profit muito alto se o seu level for muito mais alto do que o level da hunt, tá ligado? Porque por exemplo mano, no meu caso, só pra vocês entenderem o que eu quero dizer Eu tô level 350, se eu caçar num lugar assim tipo o Cult de Yalahar ou o Cult de Liberty Bay Eu vou estar fazendo normalmente assim mano, uns 300k por hora de Profit, tá ligado? Fora de evento assim, numa situação normal Só que esse Profit é o Profit que eu já faço em qualquer hunt pro meu level, tá ligado? Em qualquer hunt pro level 350, eu já faço esse Profit, tá ligado? Então, sem Rapid Respawn, eu não costumo caçar num lugar desse aqui por esse motivo, tá ligado? A diferença de estar caçando num lugar desses na Rapid Respawn mano É que você elimina o problema de estar limpando a hunt muito rápido porque o seu level é muito alto, tá ligado? Eu não consigo fazer muito mais do que 300k por hora de Profit aqui sem Rapid Respawn Porque, justamente por isso mano, porque eu limpo essa hunt aqui muito rápido Aí na segunda volta já não tem tanto bicho quanto tinha na primeira Aí o Profit não passa muito de 300k mais ou menos, tá ligado? Na Rapid Respawn você vai ter bicho aqui em toda a volta mano Então você consegue fazer um Profit muito mais alto Tanto que aqui no vídeo mano, o Profit por hora chegou por volta de 600k, tá ligado? Então é o dobro do que eu faria aqui numa situação normal, tá ligado? E isso vale pra qualquer outro lugar mano, se você for Free Account mano Você pode colar no Amazon Camp mano E você vai fazer muito mais Profit lá do que o normal também mano Porque você não vai se preocupar com limpar o respawn muito rápido Eu sei que a ideia do evento na verdade é fazer bestiário Mas muita gente aproveita pra fazer Profit mano Porque tem esses lugares assim, onde você consegue fazer esse Profit de 500k, 600k por hora facilmente, tá ligado? Durante o evento Pra vocês terem ideia, eu só conheço uns dois lugares onde eu consigo fazer por volta de 500k por hora de Profit Sem o evento de Rapid Respawn, tá ligado? Então, realmente mano, não é muito fácil fazer esse Profit aqui sem o evento É por isso que o pessoal aproveita pra fazer isso quando tá tendo o evento Caso vocês não conheçam muito bem o lugar aqui mano Esse lugar aqui é Cult de Alahar É o Ultimandar, tá ligado? Onde eu tô caçando aqui E aqui dropam dois itens principalmente que são Hope Belt e Cultish Mask Hope Belt eu sei que é item de Emboyment e agora Cultish Mask eu não sei pra que que serve mano O level do lugar aqui é level 70 mais ou menos Inclusive eu acho que essa Hunt aqui é um dos melhores lugares pra fazer Profit no level 70 mano Inclusive fora do evento, tá ligado? Eu vim especialmente aqui justamente por isso mano A minha ideia era fazer esse vídeo aqui tipo farmando um cacá, tá ligado? Fazendo um cacá de Profit Eu não tinha certeza quanto tempo ia levar pra fazer esse Profit Eu imaginei que seria mais de uma hora mano Porque eu nunca cheguei a fazer um cacá de Profit em uma hora, tá ligado? Mesmo em evento, mesmo em evento de Double Loot ou Rapid Respawn Mesmo nesses eventos eu nunca cheguei a fazer um cacá de Profit por hora Então eu sabia que mesmo no melhor lugar que eu conheço pra fazer Profit Isso ia levar mais de uma hora Aqui vocês podem ver que eu consegui fazer mais de 100k nos primeiros 10 minutos mano Então mano, o lugar aqui é muito bom pra fazer Profit velho Essa primeira parte do vídeo aqui foi até os 15 minutos de Hunt mano Onde eu tava com 140k de Profit A segunda parte do vídeo eu comecei a gravar logo que bateu 500k, tá ligado? Isso foi com 54 minutos de Hunt Então no final acabou dando mais ou menos 550k por hora de Profit Nessa hora que algum FDP da guild dominante veio me dar claim de mana e eu tive que sair Eu nem estressei muito mano, eu só meti o pé mesmo, tá ligado? Nisso aqui já tinha batido 1 hora e 4 minutos de Hunt e eu tava com quase 600k de Profit Depois disso eu resolvi farmar o resto dos 1kk aqui nos Braindef de Alahar mesmo mano Que é um outro lugar que eu conheço aqui também da Profit Eu comecei a gravar essa parte do vídeo quando eu já tinha batido 900k de Profit E tava com quase 2 horas de Hunt Aí eu só esperei bater 1kk aqui e sair fora, tá ligado? O que dropa aqui de principal é Piece of Dead Brain Que usa pra Emboiment também, tá ligado? E o bagulho é bem caro Aí dropa umas outras coisas aqui também, mano Bone Lord Eye, Haunted Blade, mas é com bem menos frequência, tá ligado? Mas aí beleza, continuei caçando aqui A hora que eu cheguei aqui já tinha um cara caçando aqui, mano Mas o bagulho não tinha carta Eu continuei aqui, tá ligado? Ficou nós dois aqui caçando E no começo o Profit aqui tava bem ruim, tá ligado? Mesmo no evento, duas pessoas caçando aqui não é muito bom, mano Eu não tava fazendo o mesmo Profit que eu tava fazendo lá no Scoot, tá ligado? Eu só vim aqui pra poder terminar o vídeo meu, mano Mas o Profit não tava igual lá Então se eu tivesse ficado lá no Scoot o tempo todo Eu tinha farmado um KK lá em menos de 2 horas, tá ligado? Só pra vocês terem isso em mente O Profit aqui é mais baixo do que lá, tá ligado? Eu fiquei aqui até terminar de farmar a grana Aí a hora que bater um KK de Profit com 2 horas e 12 minutos de Hunt Eu meti o pé E foi isso, galera Foi assim que eu consegui farmar um KK por volta de 2 horas Então fica a dica aí, mano Dois lugares que você consegue fazer Profit suave, mano No level 70 mais ou menos Quando eu tiver tendo rapid respawn Compensa muito, mano, pra fazer grana E era isso, galera Valeu por assistir É nóis Falou!